Olá meus lindos e lindas! Hoje o vídeo de hoje teremos vídeos de... Nylonighter! E se você é fã dessa galerinha, já vai deixando aquele super like e fica até o final. Quero saber de vocês qual dessas atrizes de Poliana é mais parecida com Annie Gabrielle da banda Nylonighter. Como vocês já viram, a primeira candidata fortíssima é Graziele Junqueira, que fez a Gabi de As Aventuras de Poliana. A segunda opção é Alanes Santos, a que interpretou Paola em As Aventuras de Poliana. Então já corre aqui embaixo nos comentários, já vai deixando o seu palpite e fica até o final. E não esqueça de deixar aquele super like para o canal. Deixe aqui também a opção de vídeo que a gente vem trazer aqui no canal 1900 para vocês. Tchau! 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 Tchau!